Música Já mais de uma hora de madrugada, o radar câmera toma nota de um contato em direção de Aruba. Em sua hora, despachou um metal shark de guarda-costa com a assistência do corpo policial de Aruba, seu helicóptero. A dirigir não para assim interceptar o boto tipo Iola. Na chegada de metal shark em helicóptero, é encontrado duas pessoas a bordo, qual de um de nós, que é um de Humber de nacionalidade venezolana e um de nós, que é um de Humber de nacionalidade colombiana. Também, a gente de guarda-costa é encontrado a bordo de um boto 600 kg de contrabana com a unidade narcótica. Lá tem que investigar para sacar fogo que tipo de contrabana está de empolgamento aqui. A transportar todas as duas pessoas e seis centímetros de contrabana para a pós de guarda-costa na marinha de caserna. Aqui é entregado todas as duas pessoas na cor policial de Aruba, conjuntamente com a contrabanda. É longe que não a navegar e vai ser assim eventualmente. Wilfred Fanebiesen, TLA Notícia Legenda Adriana Zanotto